E aí, clan Sheldon aqui. Hoje a gente está voltando com Blasphemous 2. A gente está fazendo o gameplay desse Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. E hoje a gente pretende pegar uma das estátuas necessárias para fazer o final verdadeiro. Vamos lidar com os tributos e as carroças. Vamos lá? Tudo bem? Estamos na cidade do Santo Nome. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá para o mar de tinta. Estátuas com um homem com dor nas costas. Bem aqui na entrada do mar de tinta, bem aqui onde a gente está. Tinha um item que a gente já coletou ao longo da nossa gameplay. E o item é... O tributo esquecido. Moeda usada por anos para pagar procissões que trafegavam estradas à noite. As procissões minguaram com o tempo. De modo que acharam uma moeda dessas e erraram hoje em dia. O que vamos fazer com essa moeda? A gente vai entregar para uma procissão. E onde tem uma procissão? A gente encontrou... Uma lá na floresta. Está vendo? Está até marcado com a moeda. Como é que chama mesmo? Coral de spins. Eu teimo em chamar de floresta. E bom, parece uma floresta. A gente pretende... Caminhar o trajeto todo. Derrotando inimigo e pegando coisas pelo caminho. Esse jogo que a gente completou aqui no canal, primeiro final, a gente fez mais ou menos 70% do jogo. Em 12 vídeos. Está com 28.000 trens. A gente já pegou tudo ali em cima. Tinha um negócio, tinha um anjo. Vou entrar aqui. Falar com a mãozinha. Diga onde. Bom. Comprar a marca do Martírio. Gastar dinheiro à toa mesmo. Aqui, entre meus artigos, aguardarei seu retorno. Pelo que a mão fala... Pelo que a vendedora fala, a mão também é o item. Não é a mão da vendedora em si. Salvar! Vamos indo. E tem um... É um negócio. Fazer? Será que a gente está aqui mesmo? Dá uma olhada. Tem uma entrada... Que não faz parte do escopo do gameplay de hoje. Maravilha, hein? Por sorte, os inimigos são levíssimos nessa parte. Tem que subir. Aqui é só ir para lá. Não tem segredo. Muito bem. Já chegamos aí no... Negócio dos... Na área espinhuda. Vou ver um negócio aqui. A área aqui... Aqui não tem... Não. Não tem nada. Deveria ter alguma coisa, né? Apesar de ser uma área... Hermediária, né? Tá bem. Nosso personagem está estúpido já. De força, né? Nossa massa aí de... Nossa bola de incenso... Ela está no máximo de dano. Acho que fizemos todos os upgrades com ela. Não. Não falta uns, mas... Já tem a coisa para fazer... Para upar nela, né? Não tem problema. Aqui, ó. Estamos na área da moeda. Conversar com o menino da procissão. Figura das névoas sinuosas. Pague com a moeda falsa. A gente entrega. Agora deite na pedra fria... E deixe a mortalha sombrinha... Envolver seu corpo em escuridão. Essa conversa é esquisita, né? Profundo lamento. É legal como esse cara está segurando a saia para não pisar. Agora a gente tem mais um save aqui. Mais um nó de rosário abandonado. E aqui, mais uma marca do martírio. Onde a gente está mesmo? Olha que beleza. Sabe para onde vamos agora? Vamos obter a próxima moeda. Para chegar lá... Para cá. Evitar conflitos, né? Tem essa dúvida persistente. Não me lembro direito. O mapa. A gente ainda não jogou o suficiente para isso, né? Mãe de todas as mães. Vamos ficar derrotando inimigos, se não, né? Vai acabar mais... A gameplay. Tem que cobrir uma área considerável. Olha só o que a gente tem agora, ó. Marca do martírio. Tem muitas marcas do martírio distribuídas pelo mapa. Eu não sabia. E fui até perguntar... No Discord lá, oficial do jogo. Se era possível fazer upgrade em todas as armas. E é. Esse menininho falando sozinho. A gente tem que atravessar... Todo o mar de Nankin. Salvar, né? Vai que aconteça alguma catástrofe no meio do caminho. Pode acontecer. Vai correr, só. Esses caras aí. Eu acho da hora. Esses caras sem cabeça, segurando a lança. Olha o que temos aqui, ó. Um anjinho. Bem na entrada do castelo. A gente vai trocar esse aqui. Não sei se vai rolar, velho. Ele precisa de outro poder aí pra acertar ele. Talvez esse aqui, ó. Peixe de luz. Pronto. Pegamos. 16. Ainda não deu metade. Só vamos ignorar esses cabras. Pause no meio da tela. Coisa feia. Onde a gente enfrentou o Odon. Odon. Salvar, porque a gente vai chegar agora numa área pesada. Os inimigos são nervosos. Labirinto das Marés. Aproveitar que estamos aqui e explorar um pouquinho melhor, né? Essa parte, essa entrada do Labirinto das Marés, ela foi aberta pela gente quando a gente passou por ela pela primeira vez. Vamos dar uma olhadinha pra lá. Vamos dar uma olhadinha pra lá. Executar este menino. Dessa área que faltou vir pra cá só. Um desperdício. Eu acho um desperdício de lugar assim de difícil acesso não ter um item diferenciado. Bem. Vamos agora abrir esta porta que está pra esse lado. Derrotar todos os inimigos antes de tentar acessar qualquer coisa diferente. Resolvido o problema com os inimigos Pronto! Temos uma estátua O Saqueador Não é nenhuma estátua essencial Vai pra cá Tem uma moça Com sorte ela não Não tomou desacerto ainda, né? Beleza? A gente está usando uma Uma das estátuas que quando você executa o inimigo ele recupera o HP Ponte todos os inimigos pra ficar fácil Está aqui ela, coitada Pare! Este local sagrado está prestes a ruir ante nós Mal tenho a força para dar suporte à entrada da capela Meu nome é Régula e este corpo que se avulta perante a ti não passa de um castigo pelo pecado de hondo que cometi a eras incontáveis O milagre é justo e me concedeu vigor para sustentar este umbral No entanto após esse esforço sem fim sinto minha força minguando aos poucos Lá A cada tremor as rochas inclementes se enterram mais na minha carne Se meus braços cederem ao peso delas o santuário será sepultado e a santa nunca mais venerada Por piedade ouça minha súplica Entre os tremores pude ouvir o colapso de algumas paredes da capela Tenho certeza de que se abriu uma passagem para o santuário em algum lugar neste labirinto Rogo a ti encontre antes que seja tarde Vamos fazer a missão da regula também Já que a gente está aqui e vamos ter que explorar essa área para encontrar a moeda Nada mais coerente Terminar de explorar que a gente vai fazer toda essa parte aqui desse lado que é necessária É necessária Aqui é de onde a gente entrou Explorando com Contela mas sempre derrotando os inimigos Olha só o que temos aqui Da hora Só em reto O templo de cera ao fundo É cera de velas Um aspecto bem inclinante Eu não vou ficar derrotando inimigo por inimigo aqui senão isso aqui não tem fim Realmente o necessário muito bem Aqui é a entrada do trem Nossa Mas tomei Tomamos Mais fácil fazer isso Desce aqui do lado e bate nesse menino Se eu não me engano não tem nem como acessar aqui antes de falar com a regula Aqui é o tal do labirinto do labirinto Acredito que se irmos por cima é mais efetivo Mais um anjinho limpa a conta Bem escondidinho esse anjinho por sinal Tributo esquecido Pronto Encontramos o item que a gente veio atrás era só esse aqui Pra vocês ver no mapa bem no meio do labirinto das maré A maior sala A gente vai ter que regressar por aqui Então Ó Não deveria ter derrubado essa parede Viu Ó Coitado Foi macetado aqui Ué Deu ruim a quest Passa Pode ser Tá Esma Marca de Martíria A gente tá passando por baixo de tudo Uma passagem secreta Claro né Tem uma passagem secreta Olá com ela O fim pelo tanto pelo qual tanto ansiei enfim se abate sobre mim Leve o rosto de pano de volta para a estátua pois de lá nunca deveria ter saído a estátua santa Obtivemos o pano de regula Tadinha Olha o rosto dela Ela era uma de pedra Voltar lá para a estátua E logo em seguida a gente vai retomar nossa main quest do dia Que é obter a estátua Uma das estátuas necessárias para o final verdadeiro É um vídeo longo? Sim Mais um longa metragem Beleza Você deu o pano de regula Penitente Agora que meu rosto retornou Posso enfim falar com você Meus devotos Voltarão à capela em virtude de tuas ações e do sacrifício da beata Que jamais será esquecida Ah Regula Não busques mais o meu perdão Pois o já tenho Agora Estás ao meu lado E podes descansar Os ombros exaustos Em meus braços Quanto a você Penitente Aceite Isto Como Recordação de Régula Minha gratidão será eterna Que a minha benção esteja contigo Tivemos a memória Essas memórias podem ser levadas para o escultor O escultor nos fará uma estátua E será sempre de bom uso A gente está O labirinto não é muito engenhoso não mas a gente se perdeu viu tem mais algo para ser feito aqui tem tem sim para aproveitar que estamos aqui né explorou tão mal tão mal essa parte vai fora estamos quase lá a gente até chegou a acionar aqui A gente não tinha vindo para o lado esquerdo bem aqui no mapa no labirinto das mares não sei porquê não tinha vindo porque não tínhamos esse item o que temos aqui semente de cera cera é uma quest que a gente não vai fazer no canal não vai fazer muito bem eu vou pegar agora a condução para a cidade agora a gente vai aqui ó levar a moeda para o cara lá com três moedas em três momentos diferentes quase jogo rápido aqui fica muito mais rápido né com todos os itens dá para praticamente desconsiderar tudo e só ir no templo dos padres com lordose dor nas costas não lordose não vou lá falar com esses cara novamente figura das névoas sinuosas pague com a moeda falsa agora a dele tá é mesmo o diálogo legal cada vez que pega uma dessas carruagens você encontra uma área absolutamente impossível de ser explorada antes tá vendo isso aqui era trancado mais um teleporte que a gente não tinha acesso assim o mapa vai ficando pequeno bom falta a última moeda e onde ela está aproveitar que a gente tá aqui pegar o teleporte é no sepulcro sagrado cruz cruz são grã é uma área muito imensa então vai fazer igual a gente fez o outro não tá deixar para um outro momento a moeda a moeda fica ali para cima para isso a gente vai precisar dar o sino quando a gente veio para cá a gente não tinha a espadinha e agora temos é bem aqui tributo esquecido e a gente aproveita e já pega pano danciã é só isso que tem que ser feito aqui bem nessa área do sepulcro sagrado pertinho do teleporte facinho essa é a terceira moeda volta aqui acho que foi aqui acabou de vindo aqui eu não lembro onde fica rapaz entrega a última moeda para vocês cara figura das nevoas sinuosas paga com a moeda falsa eu não lembro para onde que ele vai levar a gente viu ah tá foi para a torre decepada obtivemos Cierso essa é uma estátua necessária é isso que a gente estava procurando até agora a gente já pegou o Jaloc compramos o Jaloc e agora a gente pegou o Cierso é isso é só isso acabou sempre 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 aqui bem no na saída do Cierso tem mais tem mais tem mais uma dona para ser resgatada eu acredito que essa área era bloqueada estátua 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 temos aqui marca do martírio toda toda essa área era explorável a gente não sabia coisa terrível ah não era não sabia não tinha como pronto agora sim era até trancado aqui está explicado bom a torre decepada tem muita coisa a ser feita agora que a gente pegou o Cierso todos os lugares onde encontramos aquela carruagem olha só que legal vai ter um frasco um negócio com as marcas do martírio ao todo são seis se eu não me engano na primeira localidade é uma marca do martírio na segunda localidade são duas marcas na terceira três tranquilo né eu fiquei curioso de ver o que tem aqui ah conseguiu visualizar ele por um momento sem ser desmonetizado olha que bom mas é o homem das sementes de cera você leva as sementes de cera para ele bom eu vou encerrar o vídeo por aqui agradeço a todos que acompanharam até o final hoje a gente obteve as moedas uma estátua aproveitamos para fazer uma quest side quest que também dá outra dá uma memória ué tá viva? como assim ela tá viva? será que é mais de uma? muito bem tá aí gostaram do vídeo deixa o like se inscreva no canal dão de nossos vídeos a gente joga jogos indie metroidvania recomendações esse blasphemous 2 é o metroidvania indie deixa um comentário para a gente a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo fica assim até o próximo vídeo viva a amizade tchau